Gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Laudicea, aqui do canal Lauderapia Produz Caser, sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês o nosso sabão pintadinho. Gente, essa receita já fez muito sucesso aqui no canal, tá? Sabão pintadinho com três ingredientes, fez muito sucesso no canal com dois litros de óleo. Então, me pedi pra me trazer ela com três litros e meio. Então, tá aqui, gente, meia receita. Você pode fazer até com um quilo de soda. É só dobrar essa receita aqui. Olha só que lindeza. Gente, qualidade, rentabilidade, potência, tudo de bom. Então, vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela. Então, fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi, gente, bora começar mais uma receita. Bora lá, né, pessoal? Ó, final de mês. Estamos terminando o mês de novembro, né, gente? O mês de novembro top aqui do canal. Ó, terapia pra outros caseiros. Onde eu trouxe muitas receitas pra vocês, pequenas, maiores, né? Médias, que se pode se tornar grande. É só dobrar a receita, né? Esse sabão aqui que eu trouxe por último aqui, ó. Tô deixando ele curar aqui, tá? Pra poder plastificar ele, né? No sabão que eu trouxe terça-feira, né, pro canal. Esse sabão aqui, lindo, maravilhoso. Então, e hoje nós vamos fazer um sabão com três litros e meio de óleo também, tá, gente? Óleo de fritura, pode ter gordura animal, pode ser óleo novo, tá? Tudo bem. Lembrando a vocês que no título tá ali. Três ingredientes. O sabão, né? Coloquei três ingredientes no meu sabão. Por quê? Eu coloquei três ingredientes no meu sabão. Porque aqui tem um óleo. Ali na minha vazeira, já há 40 minutos, uma hora aproximadamente, eu tenho 500 gramas de soda, onde foi dissolvido em 700 ml de água. Deixei ele descansar em torno de uma hora. Vou colocar aqui na minha receita, vou mexer, vai virar sabão e tudo bem, tá? É o nosso sabão tradicional, aquele sabão caseiro, antigo, né? Então, eu vou colocar aqui três ingredientes junto com esse óleo. Então, vai ser três ingredientes a mais pra gente potencializar esse sabão. Porque quem usa, quem tem o costume de usar o tradicional, o sabão caseiro tradicional, quando começa a usar esses aqui, gente, não quer largar mais. Porque a gente potencializa. É muito bom. É muito rentável pra gente. Sai com muita economia doméstica. É um sabão diferenciado. Se você pegar uma barrinha de sabão, já aconteceu comigo isso, de eu pegar uma barra de sabão e dar pra uma senhora, que ela fazia esse sabão há muitos anos, né? Isso foi lá em Canapos. Há muito tempo. E eu dei uma peça sabão do meu pra ela, e ela disse, o que você faz no seu sabão? Que sabão bom, que sabão maravilhoso. Então, pessoas com experiência na saboaria, né? Viu a diferença. Ela não costumava colocar ingredientes a mais. Eu dei umas receitas pra ela, e ela faz, até hoje ela faz sabão, e ela só faz agora colocando as coisas. Pior que ela liga pra mim e fala, lá, eu fiz um sabão tão potente, meti folha de mamão nele. Eu morro de rico com o jeito dela. Então, gente, esse sabão aqui, eu já tenho ele aqui no canal com dois litros de óleo, e, infelizmente, eu não tirei a print, porque já faz alguns dias. A moça me pediu, lá, eu traze esse sabão com três litros e meio de óleo. Estão trazendo hoje ele com três litros e meio de óleo. Esse aqui é o nosso sabão pintadinho, né, gente? Que o sabão, que no título tem três ingredientes a mais, né? Mas, esse aqui é com três litros e meio de óleo. Então, aqui já vai uma colher de sopa, duas colheres de sopa, três colheres de sopa, quatro colheres de sopa, vocês estão vendo que minhas colheres de sopa é cheia, né? Cinco colheres de sopa de sal de cozinha. Ok, gente? Não, ai, não, não sal de cozinha. A sal de cozinha é assim. Pode colocar, gente. Sal de cozinha, ele é conservante, ele fixa as cores das nossas roupas, tá? Sal de cozinha é tudo de bom na receita. Além de tudo, ele deixa o seu sabão mais firme, tá? E não derrete fácil na sua pia nem na sua lavanderia. Além de tudo isso, se você gosta de fazer aquele sabão em pó caseiro, ele é o ideal. É o sabão que vai sal na receita, tá? Porque ele não... Ele deixa o sabão bem sequinho. E, lógico, né, junto com o sal, é uma paria das boas, tá, gente? É o vinagre, tá? Pode ser o vinagre branco e pode ser o vinagre colorido, que é o caso do meu, tá? Ó, colorido. 500 ml de vinagre. Então, lá, já vai dois ingredientes a mais. Isso mesmo, gente. Tá faltando mais um, né? Fora o tradicional. Então, o nosso detalhante. Aí vai dizer, ah, mas você colocou quatro ingredientes, porque, por último, tem o sabão ralado, né, gente? O detergente é opcional. Se vocês quiserem colocar ele, vocês colocam. Se não quiser colocar, tá, gente? Ele é o opcional do opcional, né? Então, se você não quiser colocar ele, mas lá, por que você coloca o detergente? Porque ele potencializa mais a nossa receita, ele deixa a massa mais clarinha, como vocês estão vendo aqui, né? Já clareou bastante o meu óleo, porque nesse sabão a gente não coloca água sanitária, nem com cloro, tá, gente? De jeito nenhum. Pode-se usar uma água sanitária, uma alvejante sem cloro, mas com cloro, de maneira nenhuma, por causa do vinagre. Então, e ele deixa o sabão mais cheiroso também, tá, pessoal? Então, é potência, é a cor do sabão que muda, né, do óleo, e também deixa um perfume maravilhoso. Mas se você não quiser colocar, é um produto que eu sempre digo em todas as minhas receitas. Ele é opcional, ok, gente? Eu não deixo colocar, não. Não deixo de maneira nenhuma, porque ele fica outra qualidade, tá, gente? Ó, que coisa mais linda. Bem clarinha, sabão. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Assim fica melhorzinho, né, gente? Não repara os mosquitos. Ó só, como deu uma clareada muito da boa. Ó, que coisa mais perfeita. Ó, cheirinho, o cheirinho, tá? Cheirinho de coco é tudo de bom, né, gente? Aí vamos usar a máscara. Lá, esse sabão, pode bater no mix? Pode, gente, eu vou bater o meu no mix. Pode bater na mão com toda certeza, gente. A pergunta que muita gente fala, Muita gente pergunta e tá na lógica, tá na cara. Quando a gente começou a fazer sabão, fazer ele o quê? Era batendo ele na mão, né, gente? Com a colher de pau, com a ripa, né? Com cano, com cabo de vassoura. Então, gente, pode sim bater o seu sabão na mão, com certeza. Pode bater na batedeira também, tá, gente? Se você tiver um liquidificador de suporte, você pode bater até no liquidificador. Então, aqui já tá todos os meus ingredientes misturadinho aqui, ó. Coisa linda, maravilhosa. Aí nós vamos agora colocar a nossa soda. Primeiro vamos colocar a nossa máscara. Colocar a nossa soda e mexer o sabão. Só isso mesmo. Olha só. Agora é bater esse sabão até dar um ponto bem cremoso, tá? Que é o nosso ponto de saponificação. Ok, gente? Aí vou ficar batendo o meu aqui, tá? Até chegar esse ponto e volto com vocês, né? E volto com vocês assim. Desacelero a acelerada pra mostrar da continuidade aqui a nossa receita. Então, bora lá. Gente, prontinho. Olha como é que tá meu sabão aqui, ó. Ele já tá dando ponto de rastinho. Lá, o que é ponto de rastinho? Gente, pra vocês que estão cheguendo agora na saboaria e ainda não sabem, não conhecem o ponto de rastinho, o ponto de rastinho é esse, tá? É o ponto que faz esse desenhinho na massa, tá? Esse é o ponto de rastinho. O ponto de traço é aquele que a gente faz assim e o sabão se divide ao meio. Então, esse daí é o ponto de traço, tá? Todos os dois pontos dão certo, tá? Tem gente que se sente mais seguro com o ponto de traço, que é o ponto que ele endurece mais rápido. Qual a diferença do ponto de rastinho e do ponto de traço? O ponto de rastinho demora mais a endurecer o sabão, tá? Quanto mais você bate o seu sabão, mais rápido ele endurece, tá, gente? Então, a diferença tá aí, tá? E claro que você vai bater menos, né? O ponto de traço aqui, eu nada, nada aqui na mão, pra chegar até o ponto de traço ainda levaria uns 25 minutos, tá? Então, tem hora que você fica tão escuro, gente. Esse meu celular, eu não sei mexer nele ainda. Acho que deu uma clareada agora, né? Ó, aí esse ponto aqui é o ponto que eu trago o meu sabão. Pra quem não tem a receita desse sabão, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Esse sabão é o sabão de anil, mas pode ser um sabão de supermercado, Lau? Eu não vou fazer sabão de anil, não. Então, pronto, gente. Pode ser o sabão de supermercado, tá? Ah, mas eu não quero colocar o sabão. Ah, então você não vai fazer essa belezura aqui, tá, gente? Mas vai ficar bonito desse jeito, não, tá? O sabão de vocês vai ficar potente do mesmo jeito. Mas é bonito desse jeito aqui, só se você colocar o sabão ralado, tá? Raladinho. Aí, no outro vídeo, eu deixei ele como opcional. Esse vídeo, eu já não deixo ele como opcional, tá, gente? Ele entra como um ingrediente mesmo, tá? O sucesso do outro vídeo já tá em mais de 400 mil visualização. Pra quem quer fazer essa receita só com apenas 2 litros de óleo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ele com 2 litros de óleo, tá? Só que hoje nós estamos fazendo ele com 3 litros e meio de óleo. Aqui que tá o meu sabão. Só coloca as raspinhas do sabão. Depois que o sabão tá saponificado, que é na hora de ir pra fuma mesmo, tá? Porque se eu bater com ele no mix aqui agora, gente, vai... Esse sabão que vai desmanchar tudo, né? Então, é isso que eu quero. Então, só lembrando mais uma vez, a descrição dessa receita tá aqui, tá? No vídeo, na descrição do vídeo, vai tá o link dessa receita azulzinha, tá? O sabão que eu fiz com 2 litros de óleo, também o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Ok, gente? E se você não vai fazer essa receita e quer fazer ele pintadinho, você pode comprar aquele sabão mais barato do supermercado, tá? Que também dá certo. Vocês colocam 2 barras, 3 barras, 4 barras, aí vocês colocam o tanto que vocês querem. O tanto que vocês querem dele pintadinho, vocês podem colocar, tá? Ó, o meu sabão que já tá pronto, vamos colocar na forma. A minha forma aqui tem 7 litros, tá, gente? É uma forma de 7 litros. Que a gente conhece ela como bandeja, tá? Se vocês procurarem na Shopee, Mercado Livre, vocês procuram por bandeja plástica, que aparece várias dessas formas, tá, gente? Olha só. Esse sabão é tudo de bom, muito bom mesmo. Aqui você tá só aumentando a qualidade dele, tá? Aí eu vou fazer sabão pra fazer sabão. Gente, aqui você tá diferenciando o seu sabão. E tá, queira ou não, melhorando. Agora o meu sabão azul ainda tá mais potente ainda, tá? Usei apenas uma barra dele, que deu 400 gramas, tá? O meu aqui tem 400 gramas de sabão ralado. Usei apenas uma barra dele e olha só. Tô transformando nele no sabão mais potente ainda. Já transformei ele em sabão líquido, tá? Essa receita azulzinha eu já transformei em sabão líquido. Agora tô transformando nele no sabão pintadinho, lindo e maravilhoso. E também vou transformar ele em sabão e pão, tá? É tudo de bom, tá? O negócio é não reclamar e sim fazer a receita, gente. Que é tudo de bom, é economia doméstica. Assim que ele tiver durinho, eu volto. Pra gente tirar da forma junto, pra gente pesar e fazer o teste da espuma. Então fica aí que pra vocês passarem rapidinho. Piscolho, eu volto já. Gente, voltando agora pela manhã, né? Vamos agora tirar nosso sabão aqui da forma. Olha que coisa mais linda, gente. Três, seis, nove, dezoito, vinte e quatro pedaços de sabão. Olha só, o maridão que cortou, né? Que ele corta perfeitamente bem. Olha só. Que coisa mais linda. E agora a gente vai tirar ele aqui da forma, tá? Vou passar uma faquinha nele pra gente poder pesar ele. Vou passar uma faquinha nele, gente. Porque, olha, ele tá bem... Olha, ele não tá nada descolado, tá? O marido corta assim e assim, mas ele não descola as pontas. As pontas tá super coladas. Ah, então... Vou passar uma faquinha pra ver se não quebra, né? Mas deixa eu ver se quebrar não tem problema, não. De preferência que não quebre. Então bora lá, né, gente? Prontinho, gente. Coloquei a câmera pra frente. Eu não sei como é que vai ficar a imagem, né? Espero que fique boa no final de tudo, né? É... Deixa eu aqui. Ajustar esses pés aqui. Porque senão fica andando, ó. Fica andando na mesa. Pronto, tá aqui, ó. Agora é só a gente tirar esse sabão da forma, né? Aqui que eu vou fazer. Eu vou passar, como eu expliquei pra vocês. Passar a faca aqui na... Nas pontas. Não sei se vai resolver. Mas também eu só vou saber se vai resolver se eu fizer, né? Então bora lá. Ela tá pregando muito nas pontas, gente. Aí tem gente que fala, lá, unta a forma. Gente, eu já fiz isso. Mas quando ela acima de pregar... Ela prega mesmo, sabe? Vamos ver se vai sair agora? Ó. Vamos aqui. Agora. Virar. Vamos ver se saiu tudo. Tô sentindo que ainda tem os pôs aqui. Não tem jeito. Quando é pra pregar, prega. Não tem jeito. Gente, mas olha como ficou lindo. Mas pregou. Pregou bastante. Como vocês estão vendo aqui, ó. Vou ter que fazer assim. Pregou bastante. Pregou bastante mesmo, ó. Então se você já é uma forma que não pregue tanto. Não sei se essa forma tá velha. Porque antigamente ela não pregava tanto assim, não. Mas ultimamente ela tá pregando demais, demais. Eu fico triste, gente. Porque eu faço sabão pra vendas, né? Então, dá uma tristezazinha porque... É... Essas aqui... Ah, tem gente que não se importa não, sabe? Mas aí eu vou ter que vender mais barato, né? Com certeza. Porque... Não fica um produto esteticamente tão bonito. Mas... Sem problema nenhum. Pra você que vai fazer pra casa, não tem problema nenhum, né? Eu fico meia tristinha porque eu faço pra vendas. Mas, gente. Olha que lindeza. Vocês tão vendo que lindeza o sabão? Ó só. Ficou pintadinho muito bonito, ó. Essa aqui é a parte de cima. A parte de cima nunca fica tão pintadinha, né? Mas ficou muito lindo, ó. Mesmo ele dando esse quebradinho. Ó. Os que não deu quebradinho, como ficou perfeito. Então tá aqui o resultado dele. Foi esse. E agora a gente vai fazer o teste da espuma. Gente, pensa no sabão que tem muita qualidade, tá? Porque esse trenzinho aqui tem qualidade, viu? Muita qualidade mesmo. Olha só. Olha só quanto sabão, gente do céu. Ainda tem mais aqui. Tem sabão. Tem sabão. Tem sabão. Graças a Deus, né, gente? Um pedaço de sabão desse minha filha tá vendendo a quatro reais, tá, gente? O sabão de óleo, ela disse que compensa vender a quatro reais o pedaço. O sabão de álcool, ela vende um pedaço a cinco. Lá, mas tá vendendo só de pedaço? Não, vende por quilo também. Quem quiser comprar por quilo, um quilo desse sabão aqui é quinze reais. Mas sai muito mais lucrativo se você vender ele em pedaço, diz ela, né? E sai mais rápido também, tá, gente? Olha lá, aqui faz sabão. Vender sabão é com ela. Olha só que lindeza. Olha, gente. Então, aqui é o resultado dele, tá? Agora vamos pesar ele pra gente ver quanto é que rendeu. Então, bora lá. Gente, aqui tá a minha balança. Como vocês estão vendo, a minha balança aqui não tem nada, né? Aí a gente vai pegar um sabão. Lá, ó, quanto é que dá? Só um pedaço de sabão. Então, bora lá, né, gente? Só um pedaço de sabão pra gente ver quanto é que dá. Só um pedaço de sabão. Quanto é que rendeu? Duzentos e quarenta e duas gramas. Lembrando a vocês que o sabão de supermercado tem menos qualidade porque é o sabão caseiro e só pesa cento e oitenta gramas. Só pra lembrar isso pra vocês, né? Agora a gente vai pesar essa lindeza aqui, né, gente? Toda ela pra gente ver quanto nos rendeu de sabão. Então, bora lá. E aí, gente, o que vocês acham? Tudo isso de sabão com apenas três litros e meio de óleo e quinhentos gramas de soda. Vocês acham que rendeu quanto essa receita? Gente, quem falou que rendeu mais de cinco quilos acertou. Olha só, muita rentabilidade. Cinco quilos, oitocentos e vinte e seis gramas. Oitocentos e trinta gramas, né? Olha só que lindeza. Agora vamos ver a qualidade disso aqui? Então, bora lá. Aqui já tá a minha água. Minha água aqui não tem nada, tá? Só minha mão que tá sujinha de sabão. Mas a água mesmo não tem nada. Vamos pegar aqui um sabão, né, ó. Lembrando a vocês que o tempo de cura desse sabão, gente, é de três semanas, como qualquer outro sabão caseiro, tá? Olha só. Coisa mais linda esse sabão, gente. Ficou muito lindo esse sabão. Olha só. Ficou muito lindo. O azulzinho ficou bem azulzinho, ó. Então, aqui tá o resultado dele. Se vocês gostou dessa receita, deixa aquele like, comenta, tá? Se você vai fazer essa receita, deixa nos comentários que você vai fazer a receita. Se você é nova no canal e assistiu até o fim, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, tá, gente? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e deixa nos comentários. Lau, sou nova no canal e minha cidade que eu moro é a cidade tal, tá, gente? Que a Lau quer saber até onde esse vídeo tá chegando. Então, um beijo pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó o tanto de espuma. Três semanas de cura, tá, gente? Olha só. Pode plastificar? Pode. Depois de uma semana, você pode plastificar o seu sabão. Ah, mas aqui na minha região tá muito chuvosa. Então, tá chuvosa? Você pega o sabão e já plastifica assim que você corta ele pra não ficar minando, tá? Aquela água. Olha só. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.